O Polícia Civil de Paissandu identificou o homem que tentou sequestrar uma criança. O Diogo Scamparini tem todas as informações e conta pra gente. A cena é lamentável. O homem que corre em direção ao mercado e, na sequência, tenta sequestrar essa criança de 5 anos, está sendo procurado pela Justiça. O Polícia Civil tem suspeito, né? Nós representamos, então, pela prisão e a primeira vara criminal, o plantão judiciário, decretou, então, a prisão desse indivíduo de 43 anos e está foragido. A polícia, então, já está repassando esse mandado de prisão pra policiais do Paraná tentar localizá-lo. Ele vai responder, então, por esses crimes, mas, no momento, ele está foragido. O suspeito foi identificado pela polícia sendo Valdicley Codolo Franco, de 43 anos, que mora na cidade de Sarandí. O suspeito tem uma ficha extensa pela polícia. Um dos crimes seria um assassinato. Os investigadores de Paissandu se deslocaram até a cidade de Sarandí, onde foram recebidos pela mulher do suspeito, que não estava em casa. De um lado, o medo de se apresentar. Do outro, a família clama por justiça. Espero que esse homem seja preso, que a justiça seja feita, porque eu acho que ninguém precisa passar por isso. E quanto mais rápido possível, porque eu quero ver ele atrás das grades. Eu não quero ver acontecer isso com mais nenhuma criança ou com mais nenhum adulto, porque eu acho que tem que ser feita a justiça e eu espero que isso venha a se cumprir. O suspeito vai responder pelo crime de homicídio tentado contra o cadeirante que não tinha defesa e sequestro tentado contra a criança. Se você conhece esse homem ou se você viu esse suspeito, ligue para a polícia. Ele está foragido da justiça. É, frisa a carona desse pilantra aí, porque é o seguinte, nós temos um caso em Sarandí de mais de 10 anos sem solução, que o cidadão sequestrou e acabou matando a menina, a mãe até hoje não sabe do assassino, e volta e meia chega uma conclusão e não chega. Não é que o Léo Júnior quer ligar um caso com o outro, mas você concorda que ele pode ser um suspeito? Ele pode ser um cara que tem que pegar esse cara e investigar. Se ele sequestrou aquela menina, entendeu? Para ele ter sido o autor daquele crime bárbaro lá em Sarandí, não é difícil. Não é difícil. Você acha que a polícia não trabalha com essa possibilidade? É claro. Ele tentou sequestrar a menina no supermercado porque ele achou moleza. Ele viu que só tinha criança, mulher e tal, ele acabou, mas não teve sorte, não. Graças a Deus, a menina foi protegida e não foi levada, mas poderia ter acontecido pior. O caso lá de Sarandí é a menina Beatriz, que até hoje ninguém tem uma solução. E se a gente for conversar com a mãe dela hoje, a mãe dela chora, chora, porque é um caso que não foi resolvido. Isso aí tem mais de 10 anos, pode ter certeza, tá? Acho que a polícia tinha que pegar esse cidadão aí. A própria comunidade devia ajudar, pegar a cara dele, volta com a cara dele lá. E ele falou assim, ó, já vi esse cara em tal lugar, tem condições de colocar? Quem que tá lá? Vai voltar com a imagem lá e você encontra lá desse cara na região, não precisa tirar satisfação com ele. Longe disso, porque pode ser um cara perigoso. Mas avisa a polícia, falou, ó, um cara que tentou roubar uma menina lá em Paissandu, tá aqui na minha cidade, com as características, a carona dele aí. E botar esse cara no chilindró o quanto antes, porque ele oferece risco. Se ele tentou levar a menina e não conseguiu, ele vai tentar outra criança. Pode ter certeza disso aí, porque é da índole dele. O cara não presta, não presta, não adianta disfarçar no negócio, não. Carlinhos, vamos falar do...